Fala Dolis, tá tudo bem com vocês? Aqui é o Renan, meus amigos, para Yu-Gi-Oh! No Yu-Gi-Oh não, vou começar de novo. Para Yu-Gi-Oh! Fala Dolis! Pera, vou... Vamos começar a partir daqui, vocês já entenderam qual é a mensagem. A gente tá aqui com o Peralta, tá? Peralta aí, o grande amigo meu aí, dos YouTube aí, né? Foi a galera que me fez conhecer você. O pessoal, Renan, conhece o Peralta? Conhece o Peralta? Eu sei o Peralta, velho. E agora eu sei muito bem que é o Peralta. E aí, Peralta, tudo bem com você, cara? Salve, salve, Renan! Salve, galera! Prazer estar aqui, cara. Muito obrigado pelo convite. Hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mostrar 10 monstros de ritual que a gente gostaria de ver no Duel Links, tá? Não exatamente não vai estar na ordem do mais forte e do mais fraco, tá? Vai estar numa ordem que a gente botou aqui, que a gente achou legal. E a gente vai mostrar esses bichos que a gente gostaria de ver eles no Duel Links dando as caras e sendo fortes. Por que ritual? Porque ritual é uma mecânica obsoleta e esquecida. Então a gente tá tentando dar uma... Como é que é? Um desfribilador, assim, pra ver se vem alguma coisa que seja da hora de jogar. E exatamente isso que Renan falou é certinho, porque ritual é ruim, gasta muito recurso. E se vier uns monstros aí bons que o recurso vale a pena ser gasto, vai ajudar muito aí no joguinho. É isso aí! Gente, não esquece de deixar o like nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de compartilhar com seus amigos esse vídeo, tá? Se você não conhece o Peralta, eu vou deixar o link pro canal dele aqui no primeiro comentário fixado. O rapaz faz vídeos de Yu-Gi-Oh! diariamente lá, ou quase diariamente, não sei. O rapaz faz muitas lives, né? Ele é o rei das lives no YouTube de Yu-Gi-Oh! né, não? Livezinho no YouTube, pode colar no Peralta MG que a gente tá lá. Tá, então vamos começar essa parada aqui. Tá, o nosso primeiro monstro aqui, ele é meio que conhecido de vocês. É o Blue Eyes Chaos Dragon. Não confundir com o Blue Eyes Chaos Max Dragon. Esse eu já fiz um vídeo e falei dele há muito tempo atrás. O meu nome quer falar da sua versão menor, que não é tão menor assim não. Talvez seja até mais absurdo em alguns pontos, tá? Você tem que fazer ela com a Chaos Form, só pode ser evocada com ação ritual. E o seu oponente não pode escolher esse dragão branco de ritual como alvo de efeitos, tá? E ele não pode ser destruído por efeitos de card. Então significa que ele é um costo com 3 mil de ataque já bombado. E é o seguinte, se você faz a invocação ritual dele usando um dragão branco de olhos azuis como matéria, né? Quando ele declarar um ataque, você muda a posição de batalha pra todos os monstros que o seu oponente controla. Se você fizer isso, o ataque e defesa dos monstros se torna um zero. E além disso, nesse turno ele ainda tem o perfurante. Então em resumo, o cara coloca de lado e mata, né? O que que tu acha dele, ô Peralta? Se vier, Blue Eyes meta, na minha opinião. Nossa, o costo já dá trabalho, né? Com apenas 1.800 de ataque e 2.900 de defesa. Esse cara aí com 3 mil de ataque, colocando os monstros de ladinho e dando o perfurante. É absurdo. Sem poder ser destruído e sem poder ser alvo também das caras do oponente, que dificulta demais tirar esse monstro do campo. Como é que ele tiraria ele no Duel Links hoje em dia? Cada um Black Rose, ele fica vivo. Tem-se na porrada, ele tem 3 mil de ataque, ele não se bufa, diferente do costo. Banissem dá alvo. Só aquela maguinha lá do... Aquelas maguinhas. A Avery. É a Avery, só ela faz isso, né? Poucas cartas pra tirar um bicho desse de campo, né? Cavalo tirando e tirando a porrada. Cavalo tirando e tirando a porrada. É uma boa carta, né? Hoje em dia do meta pra lidar com um bicho desse. Acho que ele seria a meta sozinho. Vem ele, o meta de ritual é esse cara. E o nosso próximo monstro aqui é o Senhor do Vermelho. Você pode invocar esse cara por invocar um ritual usando a carta Transmigração dos Olhos Vermelhos. E uma vez por turno, quando uma carta ou efeito for ativado, exceto o Senhor dos Olhos Vermelhos, tem um efeito rápido. Você pode escolher uma carta no campo e destruir. E uma vez por turno também, quando uma carta ou efeito for ativado, exceto o efeito desse cara mesmo, você pode escolher uma carta magia ou armadilha no campo e destruir. Toda vez que alguém ativa alguma coisa, ele mata alguma coisa. O cara é nervoso, né? E duas vezes por turno, né? Duas vezes por turno. E o legal é que os dois efeitos não são na mesma hora, né? Você pode ativar um primeiro e depois guardar o outro pra ativar depois. A magia de ritual dele, vale ressaltar, que ela possibilita você banir cartas Olhos Vermelhos, né? Do cemitério pra poder fazer invocar ele, né? Então ele tem ali uma mecânica de poupar recursos. Ele é uma carta, tipo assim, que quando eu vi ele a primeira vez, pra ser sincero, eu achei que ele era uma carta fã. Porque ele faz uma referência a uma cena do anime que o Joey tá enfrentando um dos personagens lá do Laco de Orixal. Esse cara, ele tem um deck que ele coloca umas armaduras no campo e as armaduras se montam e viram uns bichos porrada. Só que pra ilustrar no anime, esse cara mesmo veste a armadura. Aí o Joey, pra mostrar que ele é fodão, ele quase é um protagonista também. Ele tira essa carta, sabe lá, Deus de onde. Faz esse ritual e ele dá a vida dele pro ritual, sei lá. Eu sei que esse monstro do ritual que ele invocou lá morrer, ele perde o duelo. E pra ilustrar isso, ele veste também uma armadura de 10 reais. Aí, com os dois cavaleiros zodíacos. E essa carta, eu acho ela super honesta, poderia vir aí. Seria um ótimo boss aí pro deck de Red Eyes, né. Diferente aí do Slash, né. Se você depender só do Slash, às vezes não é tão bom. Tá, o próximo agora é uma dobradinha, que são os famosos Shino Birds. Uma curiosidade em aspas, que essas cartas estão há anos no datamine do Yorgo Duel Links. A coluna pode fazer assim que elas liberam elas pra gente. Mas os Shino Birds aqui, eles são dois monstros de rituais. E eles são monstros de ritual do tipo espírito, o que é bem da hora. O tipo espírito volta pra mão. Mas deixa eu falar aí os efeitos, tá. Nós temos o Barão e a Barona. Baronesa. E a Baronesa, né, não é Barona. Não é que eu tirei Barona. Vamos lá. Basicamente, ela lida com cartas de mágicas e armadilhas. E ele lida com monstros, tá. Os efeitos deles são bem parecidos. Vamos lá. Os dois são invocados pela carta mágica chamada Shino Birds Sky. Essa carta mágica possibilita você banir monstro espírito do cemitério pra poder pagar de tributo pra invocar esses caras. Então você consegue poupar um pouco de recursos também. E é o seguinte. Quando ele é invocado a aplicação ritual, a Baronesa aqui, ela pode embaralhar até três cartas mágicas e armadilhas que seu oponente controla. Então você invoca um monstro espírito de nível 4 inferior do seu deck, ignorando suas condições de invocação. O Barão faz a mesma coisa, só que ele embaralha monstros e ele invoca o monstro espírito da mão, ignorando as condições de invocação. E como bom o monstro espírito no final do turno que ele é invocado, ele volta pra sua mão, que loucura, né? Mas ele deixa duas fichas no campo. Se não sobreviverem, você pode fazer ritual com elas. Mas a ideia é talvez você já segurar um pouquinho. Mas com esses efeitos poderosos aqui, tanto a Baronesa quanto o Barão, é pra invocar e dar OTK, né? Porque fora isso, eles têm 2.500 de ataque e ele tem 3.000, na verdade. São monstros bem poderosos, como você falou. Tem o OTK sozinho, porque um chama o outro do baralho ou da mão, né? A menina chama do baralho e o menino chama da mão. Lidar muito bem com as cartas do oponente e se de tudo der errado, sei lá, o oponente tiver um curiva, um caiterói, se ele sair do campo, você põe as duas fichas que podem servir, além de defesa, também como matéria pro ritual no seu próximo turno. Então são monstros aí muito fortes. É o legal desse arquétipo também é que a própria magia de ritual, você pode banir os monstros que você jogou pro cemitério pra invocar um outro. Ou até mesmo o mesmo, né, que voltou pra sua mão nesse turno. Até com as fichas ou com as cartas do cemitério. Mas esses monstros são legais, cara. Eu queria ver eles no Duel Links, o mais que às vezes possa parecer um pouco assustador. Eu sou a favor daquela parada sim, mano. O bagulho que é meio assustador e bizarro, lança. É, deixa eu ver o que dá, né? O Duel Links tá aí pra isso também. Exatamente, eu acho que pegaria até um Tier List, um Tier 3, Tier 2 aí. Nosso quarto monstro que fica pela Cyber Angel Vrash. Já deu as caras aí com uma habilidade no Tag Duo. A gente já conhece o poder dela. Eu vou ler aqui pra quem não conhece. Se esse card for invocado por invocação ritual, você pode destruir o maior número possível de monstros com a fase pra cima que seu oponente controla. Que foram invocados por invocação especial do Extra Deck. E se fizer isso, causa 1000 de ban ao seu oponente pra cada um desses monstros que você destruiu. E além disso, essa carta pode realizar um segundo ataque durante cada fase de batalha. Além disso, uma vez por turno, durante o turno de qualquer jogador, quando uma carta ou efeito que é ativado destruir uma carta no seu campo, você pode escolher um monstro ritual no seu cemitério e embaralhar no campo, negar e destruir a carta. Olha que bagulho louco. Ela mata, ela entra no campo, dá burn, matando um monte de bicho. E convenhamos, um monstro mais poderoso do jogo que você encontra na ranqueada. Eles vieram do Extra Deck, né? Poucos vêm do Main Deck. E ela vai causar 1000. Tudo bem que no Duel Links é cortado pela metade agora, causaria 500. Mas a gente tava até debatendo, né? Quando montou a lista. Porque essa carta, ela entrou no Duel Links pela skill e ela causava 1000 mesmo. Só que como a gente não tem ela, eu acho que quando eles forem liberar ela pra gente, eles vão atualizar o efeito dela pra 500. Aquela dúvida, né? Porque ela veio antes do reajuste do Burn. Será que ela irá com 1000 ou com... De qualquer forma, é um dano brutal, né? Se o cara tiver 2, 3 monstros, já causa ou 1000 ou 2000. E fora que ela tem 3000 de ataque, um porradão aí já sela o oponente de vez. A próxima carta aqui no meio da nossa tabela é a Conector de Nefits. No momento que a gente tá gravando, ela não foi lançada ainda aqui no Ocidente. Ela é uma carta exclusiva lá do Japão, mas ela vem até o final do ano, se eu não tô enganado. É, a gente colocou ela aqui na lista porque é um arquétipo que a galera sempre fala. A galera gosta da Fênix por cima dessas Fênix de Ritual, misturou com o Yubé. Que negócio lá que a galera gosta. E ela tem o seguinte efeito. Você pode invocar ela por aquela abelagia de Ritual dos Nefits, né? Que se você tributar um Nefits por cima do Nefits, você mata uma carta ainda. Ela pode usar cada um dos seguintes efeitos, talvez por turno. Primeiro é que quando ela é invocada, invocação Ritual. Você pode fazer a invocação especial de um monstro Nefits da sua mão ou deck, exceto outra dela. Isso é considerado uma invocação Ritual. Então quer dizer, você paga mais alguns tributos ali, né? E traz mais uma Fênix direto do deck. É interessante que você pode, tipo assim, fazer ela por cima de um outro Ritual, tipo outra cópia dela. Você faz isso, já mata uma carta do cara. Ela cai no campo, ela ativa esse efeito, puxa a Fênix grande lá de nível 8, né? Se tributa ali junto com os outros bichos pra poder somar nível 6 e deixa a Fênix no campo. Aí quando ela é tributada, ela tem mais um efeito. Que se ela é tributada ou destruída pelo efeito de um card Nefits, e ela é um Nefits, você pode ativar esse efeito. Durante a próxima fase de espera, ela destrua até uma carta Nefits, exceto um monstro ritual. Cada um de sua mão deck e campo. Então você escolhe uma dessas cartas e destrói. Então você pode destruir, por exemplo, aquela Fênix não é de ritual, o Nefits original lá, do deck, pra ela cair no cemitério. E depois na sua fase de apoio, ela volta e limpa o back row do oponente, pra você devolver um OTK, alguma coisa assim. É aquele famoso combo de uma carta só, né? O meta hoje em dia tá girando em torno disso. Uma carta fazer o Rebuliço. Destruir a Fênix do baralho, da mão ou do campo, você fica com um leque muito amplo, né? Pra poder ativar os efeitos do próprio arquétipo. E se destruído, retornando do cemitério pra bagunçar o turno, o campo lá do oponente. É o que falta. Ela gira o deck, busca, faz os combos doido, faz o deck dar uma girada e ser minimamente funcional. Coisa que o deck... Ah, se o deck roda, mas ele roda lá no ouro, no platina. Platina no máximo já, né? Eu falo a prata. E a nossa segunda dobradinha de hoje fica por conta dos Necrois, um arquétipo também que muita gente adora. Há quem diga que é um dos melhores arquétipos de ritual do jogo, né? Hoje teremos aqui o Necrois Bryonac e o Trichula. O Bryonac, você vai fazer ele, né, com o ritual e tal, ele tem dois efeitos. O primeiro que é dar a mão, você descarta pra poder adicionar um outro Necrois do seu deck, exceto ele mesmo. Então é um buscador, é uma ótima carta, né? A gente sabe que decks bons têm buscadores. E o segundo efeito, que quando ele tá no campo, você pode escolher até dois monstros com a face pra cima no campo, que foram invocados por invocação especial do extra deck e embaralhá-los no deck. Que cruel, velho. Nossa, que dor, mano. O efeito é tranquilão. É até dois monstros. Se você quiser, pode ser um só, meu amigo. E o Trichula aqui também, que tem dois efeitos, né? Ele age como uma Hand Trap. Você pode descartar ele pra negar um alvo em uma carta Necrois sua. E o segundo efeito dele, quando ele é invocado por ritual, você simplesmente pane até três cartas do seu oponente. Uma da mão, uma do campo e uma do cemitério. A da mão será aleatória. Aí tu faz isso num Chiranu e toma um mestre. Nossa Senhora. Se tiver o outro dele na mão, você pode esquivar, né? Você tem carta pra negar o alvo. Cara, os dois são insanaços, cara. Necrois é um deck horroroso do Duel Links. Não adianta discutir, tá? Não adianta. Tentei ainda, cara. Eu já trouxe muito deck ruim no canal, só porque vocês queriam ver. Mas há um limite. E o Necrois, ele ultrapassou esse limite, tá ligado? E essas duas cartas seriam, tipo assim, a chance do Necrois mostrar o seu poder no Duel Links. Mas o que ele já mostrou no card game, foi um deck muito poderoso no card game. No Duel Links, ele nunca conseguiu replicar essa fama dele. Próxima carta aqui é conhecida de muitos já, tá? É o Arauto da Perfeição. Ele é um ritual level 6. Ele fala o seguinte, ele pode ser invocado com o Dawn of the Arrow. Essa carta deles tem uma pegadinha aqui, que você tem que oferecer exatamente 6 estrelas como tributo. Não pode ser mais, né? Só que quando você termina de fazer o ritual, você pega um desses monstros que você ofereceu como tributo e recupera pra mão, né? Que já casa com o efeito dele. Que durante o turno de qualquer jogador, quando o seu oponente vai ativar uma carta mágica, armadilha ou efeito de monstro, você pode enviar um monstro tipo fada da sua mão para o cemitério. Nega ativação e se fizer, destrua-o. Então, em resumo, esse cara aqui, que não tem muito ataque, 1800, mas tem uma baita defesa de 2800, nega tudo. E descartando carta. Sendo que ele, por mais que seja um ritual, ele já recupera. Ele é tipo a ideia de Counter-Fairy, só que numa versão ritual sozinho, né? Independente. E pra quem gosta de uma mistureba, pode até jogar com Dakini também, né? Você usa a Idaten pra bufar o ataque dele aqui e a Beten pra comprar cartas e fazer vantagem na sua mão e no campo. Verdade, né? Eu não tinha pensado nisso. Ele pode combar perfeitamente ali. Elas são todos de nível 6, Elas. Todos de nível 6. É fada, luz, comba perfeitamente. Dakini já achou dois boys nessa lista, já. Dois novos boys. No nosso top 3, o comando começa por Megalith Pool, que é uma carta de Megalith, que é muito boa pro sinal e pode dar um gás aí no deck que a gente tem hoje no Deolinks, né? Se esse cara for invocado por invocação ritual, você pode escolher um monstro ritual no seu cemitério, clonar o nível desse monstro e ainda recuperar esse monstro do seu cemitério pra sua mão. Ou seja, se você usou um Beto ou um Faleg pra fazer a ritual sumo desse cara, você clona o nível do bicho e ainda recupera ele pra sua mão. Se tiver já uma outra cópia, um outro monstro na mão que você consiga sumonar o ritual, você já faz por cima do próprio pool. E ele tem um outro efeito rápido aqui que durante sua fase principal, você pode invocar um monstro ritual da sua mão ou do deck, né? E os níveis têm que ser iguais ou excederem. Como esse cara aqui já clonou, já entrou, clonou, recuperou uma carta e ele ainda se tributa, né? Pra invocar um outro por cima e causar alvoroço no campo do oponente, como, por exemplo, invocar o Beto e sair limpando o campo do adversário aí, né? Mega Leaf é um deck muito curioso. Ele quando veio, ninguém botou fé. Na minha mão foi um deck horroroso. Posteriormente, né? Bem posteriormente mesmo, na verdade, teve uma Copa KC que o cara chegou a ficar no top 10. Eu acho que ele não fechou no top 10 a KC de Mega Leaf. E esse cara é um cara viciado. Você joga Mega Leaf em vários torneios, ele já topou alguns torneios. Chegando o fato que o deck só funciona na mão dele, essa carta aqui certamente vai fazer o deck funcionar na mão de mais gente. Principalmente na mão desse cara. Eu sou fã desse deck. Eu gosto desse deck depois que o cara topou lá a KC e eu vi ele topando em vários outros campeonatos. Eu falei, vou, cara. Vou jogar com esse deck pra ver, né? E eu senti a falta de algumas coisas. Esse efeito rápido dele aí pode ajudar demais botar o deck num nível acima, né? Do que ele realmente é. Trazer o bicho direto no deck pra você não ficar tão preocupado em buscar ele. Pegando o embalo aqui no nosso top 2, temos o nosso Giski pode pagar mil pontos de vida, comprar uma carta, revelar se for um monstro Giski você simplesmente embaralha qualquer carta do campo do oponente no deck, meus amigos. Sem dar alvo, hein? Ele é muito insano pelo seguinte efeito que tem 3.200 de ataque. Ele vai usar a porcaria desse efeito sem dar alvo. Ele vai te dar a carta e ele vai perder um negócio que não importa exceto o último ponto. Que são os pontos de vida. Tanto pode usar esse efeito sei lá, três vezes num duelo. Vamos botar aí que você tomou um dano em algum momento. Usou pelo menos duas, né? Fora que ele tem 3.200 ele mata lá, por exemplo, o dragão do caos que a gente mostrou lá no começo na porrada, né? Mas ele pode devolver também ele para dentro do baralho. É muito chato. Acho que devolver pro baralho sem dar alvo ouso dizer que seja o efeito mais poderoso do jogo. Quando o bicho volta pro baralho ele não ativa efeito. O bicho quando volta pra mão é banido, vai pro cemitério ele tem efeitos pra ativar. Ele consegue ativar esses efeitos. Agora, voltar pro baralho sem dar alvo eu ouso dizer que é a forma de remover uma carta no campo mais poderosa que existe. Você pode discordar de mim mas eu acho que é meio difícil ter uma coisa mais forte do que isso, né? E eu concordo 100%, viu, Renan? Embaralhar qualquer carta tirar um Costa de graça ou uma gata dançarina você compra uma carta paga custo que pode ser e vir pra habilidades, né? Algumas habilidades em Duel Links e é brutão, né? 3.200 na lata aí dói. Ele tem quatro braços, né, cara? Esse cara bate muito. E no nosso pódio que tava bem no meio da Thumbnail porque é a carta bonitassa e já tá com o deck pronto, parceiro. Só falta ele chegar. E agora com a mudança no Burn só vem quando... É o Soldado Lúcio Negro Super Soldado. Você pode fazer ele com a seguinte magia Ritual do Super Soldado que é uma magia que ela tem um plus ali na sua fase principal exceto em tudo que ela cai no cemitério você pode banir ela junto com um monstro de luz e de trevas e invocar a aplicação especial da sua mão com o Soldado Lúcio Negro ignorando as condições de invocação dele. Então você consegue fazer um outro ritual usando as matérias que estão lá perdidas também. E é o seguinte se essa carta destruir o monstro do oponente em batalha e enviá-la pro cemitério você causa um Burn igual ao ataque do monstro. O Duel Links agora seria igual a metade do ataque desse monstro. Aí além dele 3 mil de ataque e matar muitos bichos com isso e causar Burn quando mata ele quando morre seja por efeito ou por batalha causada pelo seu oponente você pode invocar pra aplicação especial o monstro Gaia da sua mão deck ou cemitério. Você pode usar esses efeitos dele uma vez por duas. O cara bate muito bem com seus 3 mil. Tem o efeito de Burn flutua, né? E você já tem um deck nele no Duel Links onde é que você usa o Lúcio Negro normal que eu mesmo tô atrás aqui, eu não tenho ele na minha conta. Gosto muito dessa carta desculpa, pago pau por isso que eu briguei pra ela ser a última que ele ficar na Thumb Ney que ela é top. Como você falou, Renan no arquétipo lá daqueles menininhos que eu me esqueci o nome que dá os efeitos pra ele de banir as cartas do oponente fica mais insano ainda, né? Tanto o ritual dele quanto ele próprio ele recicla os recursos que foram usados pra fazer o ritual pra você não gastar tanta carta assim você tem um meio ali de voltar pro jogo caso algo dê errado. Super soldado como o nome diz. Super soldado um baita soldado. E bem, galera essa foi a nossa lista de monstros de ritual que a gente gostaria de ver no Duel Links e se esse vídeo for bem eu chamo o Peralta de novo daqui a um tempo pra gente fazer de repente uma lista de fusão sim, crack seed quem sabe um dia pêndulo vamos ver até onde vai essa parada. E é isso, galera quem não conhece o canal do Peralta vai estar no primeiro comentário fixal do canal dele vá lá, segue ele o rapaz faz vários vídeos muito tops do Duel Links faz muita live aqui no YouTube eu faço minha live lá no Facebook não me abandona não mas assiste ele também, tá? Peralta, muito obrigado, cara muito obrigado por participar aqui hoje eu que agradeço, Renan muito obrigado e gente, dê bastante like pra gente poder voltar aqui numa parte 2 trazendo um novo vídeo pra gente receber o convite de novo do Renan aí muito obrigado e é isso aí ficamos por aqui valeu então, galera não esquece de deixar o like compartilhar com os amigos cara, esse vídeo foi muito legal compartilha mesmo e se inscreve no canal se for inscrito, cara a gente já chega a dar meio milhão de inscritos tá pertinho já e é isso tem mais dois vídeos lá do outro lado obrigado, Peralta e valeu, galera tamo junto fui valeu, fui